Olha o saldo do carnaval. Após uma semana do carnaval, Paranaíba registra 44 novos casos de covid-19. Alex Santos. E uma semana após as comemorações do carnaval, Paranaíba registrou 44 novos casos de covid-19. Não houve óbitos pela doença durante o período. Os dados são do boletim epidemiológico publicado na terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde. Paranaíba é o segundo município do estado que mais registrou casos da doença durante o período, ficando atrás apenas de Campo Grande, que foi a cidade que mais registrou casos confirmados da doença. Foram 152 contaminações em uma semana. Em uma semana, 450 pessoas também positivaram para a covid-19 e seis pessoas morreram aqui no estado por conta da doença. Houve o registro de uma morte no município de Aparecida do Tabuado, um homem de 77 anos. Na capital, três mulheres morreram em decorrência da doença, 95, 39 e 76 anos. Além disso, um homem de 74 anos também veio a óbito pela doença e uma mulher de 31 anos em Três Lagoas.